Tá, mas e aí, Robson? Conta a história lá do Dia das Mães. É, então, tava tudo legal no Dia das Mães, né, domingo, todo mundo tava de boa aqui, e a minha mãe, ela finalmente conseguiu um celular novo, só que ela é meio atrasada pra essas coisas, e daí é um saco pra ter que ficar explicando isso e aquilo, ela também não tem paciência. Aí ela tava tentando ligar pra uma tia minha, e eu não sei porquê que o telefone dela era o único que não dava pra ligar. Eu fiz um teste, liguei aqui pra casa, deu certo, liguei pro meu celular, deu certo, na hora de ligar pra essa tia, ficava dando erro. Sei lá, era uma coisa muito estranha, que parecia que ele colocava um 14 do nada no número, 41 com 14, com não sei o quê, então eu realmente não tava entendendo o que tava acontecendo. Só que daí eu tava tentando explicar isso pra ela, daí ela falava assim, ah, Robson, você tem que fazer igual eu fiz com não sei quem lá, tem que colocar nos contatos. Aí eu chegava pra ela e falava assim, ah, mas é que já tá nos contatos aqui. Não, mas isso só vai dar certo se você acrescentar o número. Mas mãe, o número já tá aqui. Não, mas isso só vai dar certo se você colocar nos contatos. Ô mãe, mas se eu tô editando o contato aqui, é porque já tá o contato. Não, mas você tem que incluir. Ô mãe, se tá o nome da pessoa salva aqui, e tá o telefone dela, e eu estou editando, é porque eu estou editando algo que já está salvo. Não, mas você tem que fazer do jeito que eu tô falando, senão não dá certo. Eu quase espanquei a minha mãe no dia das mães.